. 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 É uma bênção O pastor Reclamado Benção demais Só falou que era tido Mas depois passou para a rua Mas está tranquilo É Bíblia Amém, benção demais Muito feliz de estar aqui O dia também, que Deus abençoe Sempre é um prazer Estrela as suas mãos Deus Como é bom ouvir a tua palavra A tua palavra que vem em nossos corações Que traz vida, restauração A própria palavra Que traz em nosso coração Transformação Pedimos ao teu Espírito Santo Que nos é do mundo Que ele possa pregar aqui Pai, possa falar Autoridade muito alta Que quando ele estiver Declamando, falando nesta palavra Possa haver mudança em nosso coração Nós te louvamos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Irmãos Bom dia a todos A paz do Senhor Amém É uma grande alegria Poder sair aqui novamente Depois de Muitas vezes, né Não é, Pai Chávez? É, 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 é muita Na verdade É, eu conheço A, a Igreja Batista da Saudade Tá, da Vida Saudade Acho que não era a Águia ainda Né Congregação Congregação Né Lá, lá Ali do lado do irmão Alberto Ou no irmão Alberto É, o irmão Alberto É, o irmão Alberto É, o irmão Alberto E Né, quem resolve A Quimbra É a Melhor colaboradora Da Bíblia Falada Que já passou Nos, nos Vinte e sete anos Né E Igualmente a A Kézia Né Que foi uma grande bênção Da Bíblia Falada E Eu quero trazer Para os irmãos Ontem, três É, o irmão Alberto Já é lá Também Maravilha Quero trazer para vocês Uma porção Tremenda da palavra de Deus É o livro de Fult Esse livro Ele foi escrito Na época Dos Luíses E Eu sempre Lia O livro de Fult Eu sempre Lia o livro de Fult E eu observava Que em todas As etapas Que eu lia Quantas vezes Que eu lia Eu chorava E de repente Eu não estava Eu faço Não é possível Eu leio E choro Leio E choro Eu preciso ter Esse é o que Dentro do meu coração Dentro da minha mente Dentro do meu coração E aí Eu comecei A memorizar O livro de Fult E tem sido Uma grande bênção Poder Reclamar Este livro Eu quero Eu quero trazer Essa grande bênção Essa tremenda bênção Que é a história Dessa mulher preciosa Quero de novo Fazer a missão Da presença Da minha esposa Maravilhosa Querida Que está ali Comigo Sua irmã Simone E E eu coloco A minha vida No teu lugar Para que o Senhor Possa Me fazer Só um canal Eu só quero Ser um canal De bênção Na vida Dos seus céus Em nome de Jesus Amém Olha já Abrir Não é preciso Abrir Tratamento Vídeo Conseguimos Aí Abrir Não Enquanto ele Se organiza Ali Tá bom Pode ser Pode ser Pode ser Não tem problema Não É Resolveu Na verdade É só para Embalar Para não ficar Docego Então vai ser Vendo Da mesma Maneiro São problemas Séculos É É É Ontem Eu fui declamar É Eu fui declamar O discurso de Estêvão Tudo preparadinho Tudo certo No ponto Lá Aí de repente Quando eu vou falar Tocam Uma outra Tríbia Daquela Celerópolis Tríbia Aí Não é isso não Aí Né Tava tudo certo Mas Eles agora Tava uma tríbia Que tem a tríbia Aí que era Aquela coisa Oralógica Não É melhor tirar tudo Aí eles Pera um jeito Claro Colocar O outro ponto Como uma tríbia Então assim Dá de tudo Misericórdia Só O sangue De Jesus Bom É É Vou aproveitar Então Já que Que ainda A gente tem Um tempo O fato Para vocês Já Diante de mão Do material Das 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 coisas Que Deus Tem nos Dado É As surpresas Né É O Senhor Me deu a graça Meus irmãos De ter Livros Inteiros Da Bíblia Às vezes As pessoas Falam Que eu Eu tenho A Bíblia Toda Aliás Passou O que me apresentou O outro Ele falou assim O Correto Sabe de Gênesis Apocalipse Você perguntou Para ele Jeremias 13 O que está falando Não é assim Mas Não é assim É porque as pessoas Elas gostam Né Elas gostam Fazer Não Mas não é Eu Memoriço Eu Memorizei Livros Inteiros A Bíblia Não A Bíblia Inteira Livros Inteiros A Bíblia Então Para você Sabe A ideia Eu tenho Todo o livro De provérbios Memorizado Já Já Um pouco Né Todo o livro De provérbios 915 Versículos 12.041 E 41 Palavras É bravo Né Palavra Outra palavra Memorizei Também O livro De Eclesiastes O livro De Bud O livro De Efésios O livro De Filipenses Eu memorizei Em português Em inglês E em alemão Só que eu não Domingo Aliás Eu não sei nada De alemão Eu não domino Em inglês Memorizei Também Pela graça Do Senhor O livro De Primeiro Segundo Timóteo Tito Filemón Hebreus E Tiago Memorizei O serão Na montanha Em português Em italiano E em francês Mas Fia Eu não falo nada De francês E não tem Nada Não sei nada De italiano Também Então Isso é graça É graça Graça De Deus Parabéns Memorizei Mais de 50 Salmos E Deus O Salmo 119 Mas Eu quero Trazer Uma boa Notícia Para vocês Eu sou Normal Amém Graças a Deus Tem gente Que olha Para mim E acha que Eu sou um RT O extraterrestre Veio aqui Não está falando Não Normal Para vocês Terem Uma ideia Um dia Eu fui Ministrar O curso De memorização Lá em São Paulo E ia esquecendo A mala Em casa E aí Eu tinha Eu saindo De São Paulo De Belo Horizonte Aí Ela acordando Lá Ela viu A mala E a pessoa Rir E rir E rir Porque sabia Que eu tinha Esquecido A mala E eu estava Indo Para Ministrar O curso Aí Eu estava Em São Paulo Domingo Mês passado De repente De repente Eu estou Um evento Grande Lá Cheio De coisa Acontecendo E eu recebo O telefonema Alô Eu estou Escrevendo As flores Hã? Ah! Era Era Eu Esqueci Dos 34 Anos De casar O aniversário Misericórdia Ou O grande Homem Memorizador De Pera graça De Deus Ela já me Perculou Mandei As flores Mandei Mandei Essa flota Eu mandei Agora Essa flota Essa flota Essa flota Agora Eu não Já Jardim É Terminando Jardim Para ela Agora Bom Além de Memorizar Eu É Eu fiz Eu gravei A Bíblia Em CD Aqui tem Todo o Novo Testamento Nesse CD Fala comigo Todo o Novo Testamento Todo o Novo Testamento Todo 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 Só que Com capinhas diferentes Porque é um trabalho Para a gente evangelizar Para a gente sair evangelizando Aqui Então imagina que a gente tenha Vamos colocar aqui Umas Digamos Umas Cem pessoas São cem oportunidades Que nós temos Para semear Em algum lugar Por exemplo Uma capinha Meu vizinho É uma benção Quantos tem vizinho Benção E quantos tem vizinho Que vão ser benção Ah ele vai É aquela Ele vai Então ó Ela vai ser benção Porque ela ouve A palavra de Deus Amém Como nós ouvimos Um dia E a palavra Tocou E transformou A nossa vida Não é? Então aqui Não tem nada de vizinho Não É um outro Desamento Todo Para tudo Aqui vem Muito obrigado Quantas vezes a gente fala Muito obrigado Um dia E nada Do que falar Muito obrigado Conceder Muito obrigado E aqui fica a escuta assim Não tenho palavras Para expressar A gratidão Que eu tenho Por você É a minha gratidão A Deus Na sua vida Receba este presente Como prova Do meu amor Dá uma pessoa Assim Aí a pessoa Fica muito feliz A primeira pessoa Que eu dei Aliás Eu fiz Esse CD Pensando Na época Os garris E a primeira pessoa Que eu dei Quando eu recebi Foi para Uma garris E aí Eu falei Muito obrigado Pelo trabalho Que você faz Vocês fazem Na nova sociedade Aí Eu me dou Para a gente Começou a chorar Aí Fomos assim Tem mais Tem mais Tem mais É para mim Uma grega E a garris Entra aí Às vezes A gente Tem tanta gente Para agradecer Que faz Um trabalho De excelência E a gente Não se lembra Até que a gente Esquece Como eu viajo Muito E agora Eu saio Eu viajo Só a gente De um ano De pião Também Aí Eu dou Para os pilotos E essa É uma moça Meu pai É um piloto Mas já Está tudo sério Nós vamos Sair daqui Quando chegar A pessoa Bate o ovo Imagina Eu entrego Um piloto Ele olha Meu pai É um piloto Tem uma Uma cabina De um avião Ele pega A cabina É só Um quebra-gelo Um pretexto Para introduzir O que? Tudo Não vou ter sabido O seu aniversário É importante Para mim Cada um São mais de 60 Carmas diferentes Então você Não tem jeito Por exemplo Quantos atletas Nós temos aqui Pastor João Não é É pouco É pouco Porque Depois vai ter Uma pregação Só para vocês Tá? Uma conversão Mas tudo bem Eu tenho Uma cabinha Para o atlete Uma camisa Para o atlete Para o atlete Informar Aí você dá Para os irmãos Para eles Para ele Com o atlete direito E tem Para o cruzeiro Para ele Porque eles são Uma bênção E vem Para os negociantes Comerciantes Você vai Fechar o negócio Aí você entrega Para a pessoa No final Negócio fechado No amigo Quanto que é Pastor CD Então como que é Primeiro eu quero falar o seguinte Desmistificar CD é ainda Apesar de Está É ainda O material Mais Utilizado Para evangelização É mais barato Uma porta Fechada Na sua cara Recebe Um CD Por baixo Quanto que é Pastor Zero Nada Não ouviu Um amém É porque o pessoal Acho que é pegadinha Pois é Qual que é a pegadinha Mas o peor É o seguinte Não tem pegadinha E aliás Você fez uma ideia Da idinha Sabe Eu vim de maraca Você não vê de barato Então Você Deixa as pessoas Darem uma oferta Aí Eu comecei a fazer isso E acabou sendo Mais densa Do que vender Porque a gente não viu Não sou o vendedor Não sou o comerciante Todo É Não é Não é Não é Nunca Vou ter todo Dançado Não Não sei Mas Mas Dar Eu sei É de graça A gente pode pegar Só que A O que poderia Sempre falar De pegar É o seguinte Você vai Deixar uma oferta Abençoada Não É uma oferta É não Abençoada É uma oferta Abençoada E você vai olhar E falar assim Senhor Quanto que é Que eu tenho que dar Aqui de oferta Para abençoar Esse trabalho Eu comprei Mil cendias Mil cendias Menos demais Ele foi semeado Aqui Em vários lugares Pastor João É É criança demais Tem um aluno De memorização Aprendeu 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 O fato É o seguinte Ah mas você vai falar Que é de graça É de graça Se você não tiver Nada Tem um centavo Aí você vai Leva E leva De graça E leva Com alegria E eu vou Achar com ele Vai E vai Lindo Você sair Você não tem Dinheiro Leva De graça Amém Amém filho Mas A filha por exemplo Que tem muito dinheiro Ela não tinha dinheiro Mas agora Pegou dinheiro Né Aí agora Ela pegou Jesus Mãe 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 E aí Ela vai Apensoar Para que Para que outras pessoas Possam receber gratuitamente Amém Pastor João Agora ele Comprou mil Agora A oferta Agora vai ser Benção demais Agora o cara Aposentando Aposentado Polícia General Rico Rico Próspero Casado Benção Pura Bom Tem também Em The Drive De Gênesis Apocalipse Agora Esse aqui Mateus Apocalipse Esse é Gênesis Apocalipse Tudo E com Detalhe Ex-Predigação Não Não É Digo Não Ex-Predigação Aqui ó Todo bonitinho Já Todo bonitinho Assim Imagina Vai dar um presente Desse amigo Curto Nesse final de ano Né Esse aí é o Pedrago É Se eu compro o Pedrago Eu sou Como você lembra E eu Vem com Uma pessoa Que tem dificuldade De ler a vida Mas não tem dificuldade De ouvir É 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 Aí ó Fizemos Mais de 5 Milhões De CD Desses Aqui Semeamos Mais de 5 Milhões De CD E Também Semana Passada Nós mandamos Só Só na Semana Passada 5 Mil CDs Para Duas Pessoas Só Para Que Essas Pessoas Possam Distribuir Salvador Então Abenço Chega Ali Mas Vou Abençoar Esta Agora Não se Sinta Constrangido Realmente Se não Tem Então Pega Tranquilo E leva Porque vai ser Benço Do mesmo Gente Vai ser Benço Uma vez Até Maior Né Bom E Finalizando Ó Então O pendrive Aqui Mas aí Deus nos deu A graça De Achar Essa Baleinha Aqui Ó Aí Você Coloca Coloca Aqui Ó O pendrive Gênes Capítulo 1 No princípio Criou Deus Os céus E a terra A terra Porém Estava Sem Poco E vazia Havia Treva Sobre a face Do aberto E o Espírito De Deus Espalhava Sobre as Águas E banho De Espíritos Para O trecho Assim De a caixão A terra A terra Dez Todo É Ó E Um Trabalho Dez Aí Troquei Não sei Se Existe Daí Assim De Tornado Mas Realmente Eu tenho Pastas Só Que Quando Eu Termino A pastas Eu Continuo Aí Eu Tendo Que Reformar Toda Verdade Então Assim Eu Tiro Tirando As Pastas Aí Todo De Eu Tanto 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 Eu Tanto 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 Todo Dia De Novo Então Não é O Meu É Esse Pesco Se Tiver Qualquer Problema A Gente Tá, então tá É o seguinte, é porque Eu tenho esse Pedragem na minha casa E ele torna 48, não São 4 dias Direto Toda a Bíblia Deve ser o aparelho É, mas de qualquer maneira Se houver qualquer problema Entendi, entendi Pronto, aquela vai resolver Todos os problemas Ah, o detalhe é o seguinte, irmãos Que nós podemos ouvir Toda a Bíblia Eu tenho um quarto Lá em casa, a minha É Meu escritório Ele fica, a Bíblia é lá de uma casinha Ele é assim, bem baixinho Aí eu entro lá no escritório Tá lá a Bíblia falando Eu tenho amigos, por exemplo Eu tô na Bíblia que tem uma fazenda Que ele vai lá na fazenda dele E coloca E depois quando ele volta pra Belo Horizonte Fica tocando lá Tocando a Bíblia inteira 24 horas por dia Aí eu tenho esse mesmo amigo No apartamento dele Ele é uma pessoa muito rica Ele coloca num quarto Só pra Bíblia falada E a Bíblia fica Tocando, tocando, tocando Então esse é o aparelho Olha O aparelho junto com o pedaço 75 reais Imagina Você pode tirar Pode colocar no carro Pode colocar em qualquer lugar E pode ouvir 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 na palavra de Deus Ah, que chato Você pode Você pode acompanhar o livro Ouvir Obrigado É E vamos fazer uma viagem No outubro do pé Estamos falando Coisa de 3 mil anos atrás Mas é um livro Que ele é super atual Depois você passa Depois que acabar Você passa Das outras faixas Do lado Tá bom Então pode deixar assim Assim que ele já fala Senhor, fala no nosso coração Nós viemos aqui Para ouvir a tua voz Pai E nós dependemos Só do por elas Em nome de Jesus Amém Ok O livro de Ruth Eu me apresento A versão revista E atualizada Se essa é a sua versão Você vai Então acompanhando Parada por parada Se não for Você te fecha E simplesmente Vamos navegar Nesse texto Capítulo 1 Nos dias em que Jogaram os juízes Houve rame na terra E um homem Que terei que ajudar Saiu a andar Na terra de um homem Com sua mulher E seus dois filhos Esse homem Se chamava Emileque E sua mulher Não é minha Os filhos Se chamavam Matou Emilion Efra-Deus E Belém De ajudar Vieram até Talado E ficaram Morrendo Morreu Emileque Marido de Mãe E ficou Com ela Com seus Nascidos Os quais Casaram Com mulheres Morridas Era o nome De uma Orfa E o nome Da outra Fude E ficaram Em quase Dez Anos Morreram Também Anos Uma Loura E Criada Ficando assim A mulher Desamparada De seus Dois Filhos E de Ser Então Se dispôs E voltou A terra De um Moab O Quando Nesta Ouviram Que o Senhor Se lembra De seu Povo Dando Dando-lhe Pão Saiu Pois Ela Nas suas Duas Horas Do lugar Onde Estiveram E Viu Elas Caminhando De volta Para a terra De Judá Disse Isso Amém E Voltar Em cada Uma Casa De sua Mãe E o Senhor Use Convos De Vela Volência Como Vós Usaste As Que Morreram E Com Migo O Senhor Vos Deve Sejais Felizes Cada Uma Em Casa De Seu Amigo E Enjo Elas Choraram Em Teu Povo Porém Ele Diz Voltai Minhas Filhas Porque Vim Comigo Tenho Eu Ainda Ouvir Filhos Para Você Com Marinhos Tornar Minhas Filhas E Divus Embora O Que Sou Pede Mais Para Ter Marinho Ainda Quando Dizesse Tenho Esperança Ou Ainda Que Esta Noite Tivesse Amigo E O Desse Filhos Esperamos Vinhos Até Que Vives Ser Grandes Abstemos Vinhos De Tomás Desmarido Não Filhas Minhas Porque Por Vossa Casa A Mí E Amar Recorpeu O Senhor Descarregado Conta Lúcia Sua Mão Então De Pou Choraram Em Luz Alta Órfana Com Beijo Se Disse De Sua Sogra Por Rude Rude Se Afecou Ao É Diz Para Ele Se A Tua Cunhada Voltou Ao Seu Pouco E As Seus Três Também Tu Volta Após A Tua Cunhada Tua 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 Tua